Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir Horizontina supera a Age nos pênaltis e conquista o bicampanato da Copa dos Pampas de futsal. Porto Alegre se diou no domingo final da Champions League 2023. E mais! Vamos conversar sobre o segundo festival de natação em águas abertas de Tapes. Muito bem! Bom dia! Bom, a gente começa o TVA Esportes falando de futsal. Passo Fundo e Uruguayanense se enfrentam hoje pelo jogo de ida das semifinais do Galchão de futsal 2023. E a partida ocorre às nove da noite na Arena Clube Comercial em Passo Fundo. E a TVE vai transmitir ao vivo e com exclusividade para a TV aberta. É hoje às nove da noite. Em outra competição promovida pela Liga Gaúcha de futsal, o Horizontina conquistou o bicampeonato da Copa dos Pampas. Jogando em Guaporé e com a torcida local lotando o ginásio municipal, a Age conseguiu superar o time da região noroeste pelo placar de 1 a 0 no tempo normal. Com o resultado, a decisão foi para a prorrogação e a igualdade se manteve. O jogo acabou indo para as penalidades e brilhou o goleiro Ramon da Horizontina. A equipe venceu pelo placar de 3 a 2 e sagrou-se bicampeã da Copa dos Pampas. Pela série ouro da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, definido o primeiro finalista do campeonato. Com o jogo no ginásio do Seste Senat em Carazinho, a Iesco Cerceza venceu o São José de Cachoeira do Sul por 4 a 0. Gols de Farinha, Eric, Renatão e Salah. A Iesco aguarda o adversário da final, que será conhecido no próximo final de semana. No primeiro jogo, entre BGF e Ser Santiago, a equipe de Bento Gonçalves venceu por 7 a 4 no ginásio municipal Darci Posa. Com o resultado, o time comandado por Wanner Flores está a um empate de alcançar a terceira final consecutiva da competição estadual. Muito bem. Bom, hoje no TVA Esportes, a gente vai falar sobre o segundo festival de natação em águas abertas, DETAPES. E vai acontecer no próximo final de semana. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Cândido Nunes e o Japur Daniel, que são organizadores do evento. Bom dia para vocês, tudo certo? Bom dia, Marcelo. Tudo tranquilo? Legal. Bom dia, Marcelo. Para o pessoal me entender, vamos falar sobre esse segundo festival, o que é esse segundo festival de natação de águas abertas. Até falar um pouquinho da história desse festival, né? Vocês também resgatam uma competição que é tradicional aqui no Rio Grande do Sul. É isso, né? O Cândido Marcelo TAPES teve uma importância muito grande nesse cenário de natação de águas abertas mundial. A gente sabe que, na década de 1990, TAPES foi a primeira cidade do Brasil a sediar uma etapa de mundial. E ali aconteceu durante cinco anos esse evento. E depois, por alguns motivos e outros, a cidade acabou perdendo essa etapa de mundial para uma cidade lá da Bahia. E continuou, por alguns anos, realizando a travessia do Pontal de TAPES e algumas etapas de brasileiro. E fazia, acho que, quase 15 anos que não acontecia eventos esportivos voltados à natação de águas abertas em TAPES. Legal. E aí nós, como tapenses que somos e orgulho de ter lá e conhecer toda essa história e ver aquela lagoa sem ser explorada da forma do turismo, né? A gente resolveu investir nisso e correr atrás e ir atrás de pessoas influentes. E conseguimos, no ano passado, realizar o primeiro festival de natação de águas abertas em TAPES, onde é realizado durante dois dias, no sábado e no domingo, depois do câmbio, vai passar um pouquinho mais da programação. E foi um sucesso, né? A cidade respirou a natação novamente, a população sentiu aquela vibração que existia lá nos anos anteriores. Então, isso nos motivou a nós, novamente, realizar esse ano o segundo festival de natação de águas abertas, que vai acontecer nesse final de semana em TAPES. Legal. Falar em tradição, a TV é transmitir. A própria produtora, que o Geronimo Marasquim participou, o Rodrigo Rocha também. Bom, sobre essa questão, sobre o evento em si, quais são as distâncias, como é que está aí essa logística também dos atletas, como é que está esse trabalho? Claro, o evento, a natação em si, ela é sábado e domingo, mas o evento já começa na sexta-feira, que a gente vai realizar o congresso técnico com os participantes da travessia do Pontal de TAPES e também da final do Campeonato Gaúcho de natação, que vai ser no domingo. Então, na sexta-feira, a gente tem algumas imagens ali, o pessoal sai do Clube Náutico Tapense lá, de barco, e vai até o local lá do outro lado, que a gente chama lá do Pontal de TAPES, que são as dunas lá, os comoros, e de lá é largada a travessia. Essa prova é tradicional, essa prova é histórica, essa prova foi praticamente o laboratório das Águas Abertas aqui no Brasil, foi onde tudo foi estudado e depois virou um esporte olímpico. E essa prova consiste, então, na travessia de 7.600 metros, 7,6 km. E a chegada é ali no Clube Náutico Tapense, é uma prova difícil, é uma prova que exige que o atleta tenha um bom preparo físico. E no domingo, a gente vai ter ali também na raia do Clube Náutico Tapense, ali na marina do Clube Náutico Tapense, que tem uma ótima estrutura, que vai poder suprir todas as necessidades dos atletas. Vamos ter ali as provas menores, que são provas de 3.000 metros, 1.500, 750 metros e 250 para os nadadores iniciantes. Essa prova também vai ser válida, é a final do Campeonato Gaúcho de Águas Abertas, também em parceria com a Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. E isso vai ser a grande final do Campeonato Gaúcho. E também no sábado, à tarde, a gente faz no centro da cidade ali, a entrega de kits para a prova de domingo. E também vai ter shows ali, feira de agricultura familiar, feira de artesanato. É uma grande festa para envolver toda a comunidade da cidade com os participantes. Pois bem, sobre a questão das chuvas, das enchentes, TAPS, na região, também ela sofreu e sofre, várias partes aqui sofrem, aqui a gente tem a região metropolitana sofrendo em virtude das enchentes. Isso modifica a programação? O quanto que isso também interfere na questão de natação das águas abertas? Conta para a gente. Bom, quem conhece TAPS sabe da parte de logística dela ali, ela é posicionada dentro do saco da Lagoa de TAPS, conhecida assim. E toda essa água que vem descendo do rio Guaíba abaixo, ela acaba não nos atingindo, porque ela é protegida. A gente sabe que as águas vão subir um pouco, como está subindo, mas, a princípio, não interfere em nada no acontecimento da prova. Até hoje, alguns atletas nos procuraram, mandaram mensagem, e a gente deixou bem claro que não, não vai interferir em nada o aumento das águas para a realização do evento. O que pode interferir a prova da travessia no sábado seria a parte de ventos. Isso a gente monitora, e não é só nessa prova, em todas as provas que acontecem em águas abertas, se tiver um vento muito forte, pode ser que a gente acabe cancelando ou transferindo a prova. Mas a prova de domingo, independente se tiver vento ou não, a prova acontece, porque onde vai acontecer o evento, a raia, ela é protegida por dois moles, então não teria problema nenhum de ter vento ou não ter vento para acontecer a prova no domingo. Bom, de qualquer maneira, então, as provas estão confirmadas. Bom, o público em geral, como até mesmo os atletas, o pessoal pode ter, pode assistir, pode ir até TAPS assistir as provas, será cobrada a entrada, como participar? Quantos atletas são esperados também no total para esses dois dias? Com certeza pode e deve visitar a nossa bela cidade ali, que fica a 100 quilômetros aqui de Porto Alegre. Todas as provas são entrada gratuita, elas vão ser realizadas dentro do Clube Náutico Tapense, ambas, no sábado e no domingo. E o evento também ali de entrega de kits na Praça Central, com shows e tudo. Todas as provas abertas ao público e a gente tem mais ou menos uma expectativa de ter perto de 200 atletas e um público acompanhando de famílias, porque a gente sabe que o atleta não vem sozinho, ele vem com família, vem com amigos. A gente espera aí um público perto de 500 pessoas de fora, mais o público da cidade. A partir de que horas para o pessoal se programar, sexta, sábado e domingo? A prova de sábado, a largada da Travessia do Pontal de TAPS é às 9 horas, às 9 horas, não, às 8 horas já começa a movimentação ali. E no domingo também, 9 horas começam as primeiras provas. Legal. Na sexta-feira o pessoal já pode frequentar a partir de que horas? Sexta-feira o Congresso Técnico está marcado para 19 horas, lá no Parador Pub, que é um apoiador nosso lá na cidade de TAPS. Logo depois vai ter ali uma confraternização com os atletas. Maravilha, bacana. Cândido Nunes, Japôr e Daniel, organizadores aí do Festival Natação TAPS, segundo o Festival. Parabéns pela iniciativa aí e muito obrigado. E todos a TAPS, então, no final de semana. É isso, e nós agradecemos a oportunidade de estar aqui podendo divulgar o nosso trabalho e divulgar não só a TAPS, como toda a região Costa Doce, que tem um potencial enorme na parte de turismo, né? E principalmente o turismo esportivo, que é o nosso foco ali. A gente faz, entra em natação, outros eventos, que já anunciou aqui na TVE. Então, a gente vê a TVE como um parceiro nosso, para divulgar a nossa região e o nosso trabalho. Sem dúvida. Muito obrigado e todos convidados para vir a TAPS, então, esse final de semana. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí. Bom, o domingo foi marcado aí pela final da Champions League, 2023, que foi na Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Depois de dois dias de competição no sábado e domingo, a grande campeã do campeonato foi a equipe Big Cats, do Rio de Janeiro. Depois do empate no tempo normal com a Bulls, de São Paulo, a decisão foi para o tiro livre. O time do Rio não deixou escapar a terceira taça do campeonato. Em terceiro lugar, ficou a Felinos, de Minas Gerais. A Champions League reuniu mais de 600 atletas, divididos em 20 equipes de diversos estados brasileiros. A competição contou com cinco etapas classificatórias, que terminaram com a disputa das finais em Porto Alegre. E quem entrou em Porto Alegre nas últimas semanas já viu, porque é enorme. São 50 metros de altura, quase 900 metros quadrados. Na sexta-feira, foi entregue o painel mural em homenagem à ginasta Daiane dos Santos. O painel, finalizado, recepciona quem chega à capital na elevada da Conceição. De modo simbólico, foi inaugurado pela atleta que marcou a história da ginástica artística. Ao lado de familiares e de quem fez parte das conquistas, Daiane se emocionou. A alegria foi compartilhada com o artista, que recebeu medalha de ouro. Tem toda uma parte anterior, até a gente enxergar essa história contada pelos traços maravilhosos do que a gente conversou muito. Até foi incrível, né, eles para entender um pouco mais da minha história, para poder representar em cada traço ali, acho que uma história de 18 anos na ginástica e também uma história de família ali. Agora é só o prazer de conhecer pessoalmente a família dela, o coração assim, quentinho, né. Coisa boa poder dar um abraço mesmo nessa turma aí que cuidou tanto dela para fazer ela chegar onde chegou. O mural celebra também os 20 anos do primeiro título mundial conquistado por Daiane. Ouro no solo no campeonato disputado nos Estados Unidos. A homenagem despertou memórias em quem apostou na menina forte, que surpreendeu logo no início. Ela começou no início um pouquinho assim, com uma frequência não tão acida, assim, sem a gente levar muita fé e nem ela. Até que em dois anos ela foi campeã sul-americana juvenil em dois anos de treinamento, que é uma coisa que não é normal, de solo e de salto. E a partir dali, e construindo a história, a gente tem um divisor de águas. Antes da Daiane e pós-Daiane. Porque ela continua influenciando gerações, ela continua sendo um expoente dentro da modalidade. E quando eu chego num campeonato mundial, 20 anos depois da medalha, as pessoas ainda me perguntam onde está a Daiane. Eu comecei a ver os vídeos dela, eu nem sabia o que era ginástica ainda. E eu falei muito para minha mãe que eu queria fazer isso. Então ela foi uma grande inspiração, assim, para o começo da minha carreira na ginástica. São as novas gerações de atletas acreditando no esporte pelo exemplo. A imagem é minha, mas a mão é de muitos, né? O traço está junto com o Kelvin e a equipe, mas a construção dessa história teve a mão de muita gente. Então é muito gostoso poder estar aqui hoje e viver esse momento junto com essas pessoas. O mundo que a gente quer melhor lá na frente depende do ser humano, muito. Não só dos cuidados, da gente não jogar lixo no chão, mas também da gente não falar coisas ofensivas. E trazer um mundo cada vez mais acolhedor, não só para as causas raciais, mas para as causas que são menorias, que eu falo, que são maiorias. Então que a gente possa construir esse mundo e para isso a gente vai precisar da mão de todos nós. Bom, a gente vai ficando por aqui, o TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.